Bom, molecada, episódio complicado, episódio difícil, começando aqui agora, porque é o seguinte, cara, eu tenho que tomar uma decisão agora, e, bom, vamos lá, não é fácil, é uma decisão para os últimos momentos da janela de transferência, você está ligado no último episódio, quem está acompanhando, estamos no último dia da janela de transferências e nos últimos minutos, nos últimos minutos, nas últimas horas, entendeu? E eu tenho que tomar uma decisão sobre esse cara aqui que está na tela, Marega, Moussa Marega, o Mareguinha, né, ele recebeu uma proposta do New York City, dos Estados Unidos, de 14.400.000 euros, tá, é uma proposta abaixo do valor de mercado, ele vale 20 milhões, porém, o Marega é o cara que a gente comprou de graça, a gente não gastou nem um real para comprar o Mareguinha, então, assim, seria um lucro absurdo, e lembrando que a gente tem outras opções no banco, tem Mariano Dias, tem Sérgio Leão e tem Vieto, tem três opções caso ele saia, ele foi o vice-artilheiro do time, é verdade, fez nove gols na temporada passada, foi bem importante na temporada passada, porém, não foi o suficiente, por isso que eu penso bem e acho que vale a pena vender ele sim, rapaziada, porque, a minha opinião é que vale a pena vender, porque nos últimos jogos ele não está entregando, eu tenho colocado sempre no segundo tempo, ou Vieto, ou Dias, ou Leon, e mano, se ele ficar parado aqui, ele está com 31 anos, o over dele está descendo, a gente vai perder uma oportunidade de mercado, e lembrando que a gente está em uma série B, então a gente vai perder uma oportunidade de mercado muito grande, se a gente não vender o Mareguinha, tá, e aí eu postei no Instagram, tá, faz algum, faz mais ou menos o que, Ah, deixei rolando aqui umas 10 horas no Instagram a votação, nesse momento, deixa eu dar uma olhada como é que está a votação lá, a votação está em 60% para vender, 40%, mano, está muito dividido, 40% para não vender, o que eu vou fazer? A maioria sempre vence, e aí é o seguinte, eu não vou vender só por 14 milhões, tá, eu decidi que se vier, mano, se vier perto do que eu quero, eu vou vender, eu não vou perder a oportunidade de vender jogador e ganhar dinheiro, lucrar aqui no Valladolid para o próximo, mano, se a gente subir para a primeira divisão, rapaziada, a gente tem que vir pedrada, E eu já quero contratar um outro centroavante de mais peso, de mais nome para resolver esse problema de ataque que a gente tem aqui, entendeu? Então, vou fazer o seguinte, vou renegociar e vou pedir mais grana, vou pedir aqui perto da casa dos 18 milhões de euros, tá, vou pedir 4 milhões a mais, vai levar 3 horas para definir, Bom, é o seguinte, eu tenho, eu precisava do dinheiro dele para fechar com o Van de Beek, né, não sei se vocês viram o episódio passado, mas mesmo que eu não feche com o Van de Beek, eu não vou perder a oportunidade de ganhar mais dinheiro aqui não, então, mandei a proposta, se eles pagarem 18 milhões ou 17, ou perto disso, a gente vai vender o Mareguinha, me desculpa, rapaziada, mas é o que temos para hoje, eles aceitou os termos, mano, A gente vai conseguir vender um jogador que a gente não pagou nem um real por 18 milhões de euros, um jogador de 31 anos, então, assim, me desculpem, mas chegou o momento de se despedir do Mareguinha, Ele é o melhor atacante que a gente tem? Hoje sim, mas não vai rolar, eu não vou perder um por dar 10, com 18 milhões eu compro muito atacante bom aí, de mais jovem, tá ligado? Muito também não, também atacante é difícil de comprar, mas sim, mano, vocês entenderam, né? E a maioria no Instagram votou, por isso que eu falo, vai lá no Instagram, vota, participa das votações, eu postei várias votações lá, e mano, participa para depois você não reclamar, entendeu? Então, vou votar, vou vender o Mareguinha por 18 milhões de euros, olha a grana, mano, absurdo, mano, 14 já era bom, 18 milhões ainda, então eu vou vender, e bom, vamos aceitar os termos, É a última negociação que eu vou ter tempo de fazer hoje, infelizmente, não vou ter tempo de fechar, né, com o Van de Beek, infelizmente, era uma oportunidade bem boa, mas não vai enrolar, não vai ser dessa vez, eu não vou perder uma venda de 18 milhões de euros. Então, é a última venda, a última negociação da janela, e a gente vai até o meio da temporada com esses três centroavantes, Marino Dias, Sérgio, Leon e Vieto, tá? A gente vai jogar com eles, seja o que Deus quiser, mano, que a gente consiga fazer uma boa meia temporada, só que, assim, a gente vai investir, pode ficar tranquilo, a gente vai atrás de um centroavante melhor que o Marega, tá? Isso aí eu garanto pra vocês, que é a próxima contratação que a gente vai atrás, tá bom? Então, fechado, Marega é do New York City, está dispensado, adeus ao atacante, ao centroavante. O nosso caixa sobe bastante, 68 milhões e meio de euros, 2 milhões e meio de salário, é isso. Obrigado, Marega, por tudo, ele fez 9 gols na temporada passada, mas chegou o momento, rapaziada, é isso. Fechou a janela de transferências, e agora é jogo atrás de jogo. Eu tenho que mexer na numeração do time também, e tenho que fazer a segunda rodada. A gente estreou já no campeonato perdendo, né? A gente estreou perdendo e agora é hora de recuperar. Bom, deixa eu ver aqui, então vamos lá, 11 melhores do mês, relatório, deixa eu ver aqui, ó, mano, olha que legal, o over do Matheus Vital evoluiu, subiu, e o over do Sérgio Gomes, que acabou de chegar também. Então, dois jogadores promissores aí, jovens jogadores, que estão evoluindo ali, né? É, ó, temos proposta pelo Sérgio Leão, falha na negociação, mas aí agora, agora é o seguinte, tudo que acontecer daqui pra frente é pro meio da janela de transferência, então, quem chegar, quem sair, vai ser jogador. Olha, esse André é bom, hein, só que tem 33 anos. É tudo pro meio da temporada, tá? Ó, inclusive temos o Dino Perich, 75 de over, croata, 27 anos, confesso que eu não conheço, do Dino desagrebe. Seria até uma boa negociação, caso não teria fechado, mas 3 milhão não paga nesse maluco, não. Nem sei quem é, aí não, aí tá, mas eu sou louco na cabeça, né, se eu pagar. Bom, vamos lá, Sérgio Leão recebeu uma outra proposta, eu não vou vender agora, já falei pra vocês, só no meio da temporada, ainda bem que eu não vendi, porque agora eu vou precisar mais dele, com a saída do Marega. Bom, rapaziada, tá feito, o que tem que fazer tá feito. A gente joga agora, da segunda rodada, até, deixa eu ver que rodada, até abrir a janela de novo, pra gente ter um outro centroavante, até a rodada 17, então são, é, da 2 a 17, são 16 rodadas sem o Marega, e sem um centroavante melhor que ele, tá? Vamos ter que passar desse jeito e vambora, bora, que é dia de jogo, que é dia de episódio. Rapaziada, fala pra você aí que não tem o PES 2021 ainda, eu vou fazer de novo, ontem, antes de ontem, eu fiz uma promoção de 24 horas, o jogo por R$99, eu vou fazer, eu não consigo fazer R$99 de novo, tá? Não dá, eu fiz ontem por 24 horas, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, tá? Então vamos lá, você que quer jogar no seu notebook, no seu PC, é, mano, eu tenho o PES 2018 por R$79,00 original, tá, pra PC, direto da Steam, tenho o PES 2021 original, eu vou conseguir fazer por R$119,00, tá? Consigo manter por R$99,00, não dá mais pra fazer, vou fazer por R$119,00 por 24 horas, então corre, é as últimas unidades, quem comprar, comprou, primeiro link na descrição, tem o PES 2021 original da Steam, tem o PES 2018, pra galera que tem um PC um pouquinho mais fraco, né? Nandão, acho que meu PC não roda o PES 2021, compra o PES 2018 que roda, o PES 2018 é bem levinho, roda em, mano, quase tudo quanto é PC, e se não rodar a gente devolve o dinheiro depois, tá? Então, é, PES 2018 original pra PC, PES 2021 original pra PC, pra você jogar do jeito que eu tô jogando aqui, e PES 2018 pro Playstation 3 por R$49,00, tá? Compra aí, tem tudo na nossa loja, primeiro link na descrição, tá tudo na descrição, tudo em 12 vezes no cartão, boleto, Pix, Match Masha, R$119,00, tá? Por apenas 24 horas, mano, o PES 2021, Nandão, eu quero comprar o PES 2021, mas eu não tenho certeza se o PC roda, compra, molecão, compra, que se não rodar a gente devolve, agora eu tô conseguindo devolver pra galera que o PC não rode, tá bom? Então, mano, fica à vontade, loja do Nandão tá aí na descrição, vamos meter Masha, vamos comprar, mano, vocês pagam caro no PC e tá com dó de gastar dinheiro no PES original, não vai ter Master League a mais, o Futebol só em 2020, final de 2025 vai ter Master League, então, mano, corre, compra, o FIFA tá, ó, eu vou falar pra vocês, eu joguei o FIFA aqui, é que eu nem gravei vídeo pro canal, eu comprei o FIFA, já pedi reembolso, porque tá uma porcaria, o EAFC 24, eu achei ruim pra caramba, eu nem gravei vídeo falando, uma hora eu vou soltar, eu vou gravar o vídeo e mostrando pra vocês aí, mas tá uma merda, no PC tá uma merda, no Play 5 até que tá mais ou menos, mas no PC veio todo cagado o jogo, não quero, já vou pedir reembolso na Steam, então assim, mano, quer jogar no PC, só Master League, sem travar, sem problema nenhum, compra o PES do 21, mano, R$109 baratinho, em 12 vezes aí, você paga o R$3.000 no PC, não vai pagar, né, e, enfim, o Piratinha não roda, não coloca essas tranqueiras aí, baixa no torrent aí não, porque daí dá pau no teu PC, depois você não sabe porquê, tá, aí você vai pagar mais caro pra formatar do que você pagaria no jogo original, e é o seguinte, o Pirata ele trava a Master League, trava o R$1, todo mundo já sabe, então é isso, tudo na descrição, bora, Alvarinho no gol, Klein, na lateral direita, Diego Costa, Mangalá, e aqui, e era o Sérgio Gomes, mas então hoje vai ter estreia, hein, estreia de Adrián Pedrosa, tá, Adrián Pedrosa pega ali, Roque Mesa e Lingard, Matheus Vital, Benjamin Holheiser, Gabriel Bialzinho, e no ataque aqui que é a conversa, quem é titular no lugar do Mariga, quem assume? Vou de Mariano Dias, é o mais centroavantão que a gente tem, é o mais característico, mais perto do Mariga que a gente tava jogando, por quê? Porque a gente tem a opção do Vieto, que é um segundo atacante, né, é bem diferente do Mariga, e temos o Sérgio Leão, que é um cara que mais pivorzão pra preparar a jogada, tanto que ele é um cara que, né, um dos que mais dava assistência no ano passado, então não é um centroavante goleador. O mais perto do centroavante goleador que a gente tem é o Mariano Dias, ele foi contratado pra isso, não deu certo no time ainda, mas agora, meu filho, não pode reclamar que ele vai ter chance, porque não tem o Mariga mais pra disputar a posição. Ou ele vai agora, ou não dá mais certo. Então é a hora, o momento do Mariano Dias, tá bom? Temos no banco ali Ceballos pra estrear também, e logo menos tem a hora dele ali. Por enquanto eu vou de Roque Mesa e Lingard pra não cair muito o espírito de equipe, que já tá com 37. É horroroso esse espírito de equipe, faz parte, rapaziada. Bora pra cima do Racing de Ferrol. Nunca ouvi falar nesse time na minha vida, irmão. Deixa eu ver o que o uniforme pra não confundir. Assim acho que não confunde, não. Deixa eu ver os uniformes dele. É, vamos assim, acho que não confunde, não. Não tem problema, não. Partiu, rapaziada, contra o Racing de Ferrol. Primeiro jogo nosso fora de casa. Nós ainda não marcou o primeiro gol na temporada, hein. Vamos lá. Eu ainda também não mexi na numeração, né. Vou mexer depois desse jogo aqui. Acabei esquecendo, mano. Mas não tem problema, não, né. Mexe daqui a pouco na escalação dos malos. Tá aqui meu caderninho de gores. Vamos ficar esperto que hoje não é possível que a gente não faça o gol logo. Não é possível que a gente não estreia na temporada fazendo gol, minha gente. Vambora, rapaziada. Tudo nosso. Jogo fora de casa. Não precisa ganhar. Perdemos dentro de casa. Estreia. Estreia foi ruim. Estreia foi feia, rapaziada. Olho no Mariano Dias. Não temos mais Marega. Ele se torna... O peso agora tá tudo no ombro do Mariano Dias, né, mano. Ele tem que se tornar o centroavante que a gente queria que fosse quando a gente contratou no meio do ano passado. Né. Ele chegou no meio do ano e tal. A gente deu um descontinho pra ele, que ele não tava conseguindo jogar. É, mas agora tá na hora. Ele só fez um gol até agora com a camisa. Ele tem 11 jogos e um gol com a camisa do Valladolid no momento. É muito pouco. Pra um cara do tamanho do Mariano Dias, né. Que jogou até em Real Madrid. É a cria do Real Madrid. Na verdade, ele é orque jogada. Boa. Diego Costa, contrato renovado. Show de bola. Ó o Klein, ó. Tabelinha com o Lingard. Bora, meu filho. Bora. Acelera. Ó o Klein, rapaziada. Ó o Klein. Vem Klein aí. Vem Klein aí. Solta aí embaixo. Boa tabelinha do Matheus Vital. Ia chegar no Biel. Acabou que não chegou. Matheus Vital, Biel. Tem uma galera aí. Vamos ver como é que se comporta esse time aí que terminou a temporada passada. Matheus Vital. Tabelinha. Ó o Mariano Dias. Segurou. Segurou. Brigou ali. Mariano Dias fora da área. Não é um perigo pra ninguém, né. Essa bola ele tem que receber dentro da área. Muda um pouquinho. É... Ih, rapaz. Pera aí que agora pegamos a bola na escola do Adria Pedrosa que tá estreando hoje, inclusive. Boa, Pedrosinha. Olho nele, rapaziada. No episódio passado já jogou o Sérgio Gomes, que veio do City. Hoje é o dia do Adria Pedrosa estrear. Ah, essa bola pro... Meu Deus, que bola do Mangala no meio. Matheus Vitonto. Ó o Mariano Dias. Ó o passe no meio tem o Benjamin. Ai, eu não consegui jogar nele. É agora. Benjamin. Cortou, trouxe pra direita. Não conseguiu chutar, ninguém consegue. Mano, o speed de equipe tá muito baixo. Os caras não conseguem se comportar quando a bola vem pra eles, mano. Ó. E os caras tocam bem, viu. Esse time que eu nunca vi jogar. Tá jogando bem aí, moleque. Que vem pra cima, vem pra cima. Boa, Lingard foi pra cima. Ó, cadê o Pedrosa? Vamos, Pedrosa. Cruzar. Muito boa, Mangala. Olho no Pedrosa, hein. Fazendo uma boa partida. Ele e Sérgio Gomes vão brigar pra ser titular. Lembrando que a gente tem o Kennedy que jogava no ano passado, mas ele não é lateral, então... Não sei se eu vou colocar ele pra brigar por posição entre os dois ali, não. Eu acho que não. Kennedy, uma hora eu coloco ele pra jogar no lugar do Biel também, pra testar como ponta, né. Ixi, nossa, olha isso. Olha o que fez o Benjamin, moleque. Ele pode jogar de ponta direita também o Kennedy, né. O Benjamin até agora também na temporada não embalou. Bora. Ó o passo no meio. Matheus Vitonto. O passo do Benjamin. Tabelinha. Boa, Mariano Dias. Aí o Espírito de Equipe entra de novo. Essa bola, o Roque Mesa sabia que a bola vinha pra ele, tá ligado? Espírito de Equipe não... Meu Deus. Tá bom, não pegando. A gente contratou o Diego Costa pro gol, né, no episódio passado. Então temos um goleiro reserva agora, eu acabei não trazendo pro banco. Hum, que bola perigosa que eu errei aqui agora. Ixi, mano, a linha tá alta demais, rapaziada. Acho que eu tenho que baixar um pouco a linha, viu. Tô sofrendo com essa linha. Não valeu. Ainda bem. É, eu tô sofrendo com essa linha alta. O bom é quando dá impedimento, né. Porque a nossa linha é pra dar impedimento. É feito pra isso. Mas vai ser um... Sei não. Vamos ver. Talvez eu baixe um pouco essa linha. Ainda bem que tava impedido. Mas foi perigoso, foi perigoso. E vambora. Pra cima. Tentar jogar bola esse time do Valladolid nosso aqui, mano. Tentando. Bora no Lingard. Pastore ainda também não coloquei pra jogar. Tô apostando bastante no Matheus Vital. Inclusive subiu o over, né. Ó, que bola do Roque Mesa. Tabelinha. Mariano Dias. Mariano Dias acerta. Pelo menos não passa, Mariano Dias. Pelo menos não passa pra nós não passar de louco aqui também, né. Porque senão você me quebra, Mariano Dias. Essa bola na frente. Diego Costa. Que desarme lindo, mano. Ah, acabou o primeiro tempo. Bom. Consegui não criar nada. Zero nesse primeiro tempo. Mano, o Biel e o Benja. Os dois pontas sumiram, mano. Sumiram do jogo. Eu vou aproveitar. Vou colocar o Paulo Vitor na esquerda. E vou colocar o carro que ainda está mal fisicamente, né. Colocar no lugar do Benjamin. Dá pra colocar o Pastore. Dá pra colocar o Vieto como segundo atacante. Eu vou esperar mais um pouquinho pra tirar o Benja. Tirar só o Biel. Que o Biel... Meu Deus do céu. Eu acho que ele não encostou na bola nenhuma vez. Esse primeiro tempo. Realmente faz um começo da temporada ruim. Os nossos dois pontas ali, né. Mas está só na segunda rodada também, né, rapaziada. Não dá nem pra falar muito. Olho no Paulo Vitor. Eu falei que ele tem treinado bem. E tem mesmo. Nos treinos ele tem jogado bem. Olho no Brazuca. Aí que o Brazuca é bom de bola. O Brazuca deita e rola. Olha o Pedrosa. Tomou um dibre agora, hein. Álvaro Vadilho. Até subir esse espírito de equipe. Esse entrosamento não vai sofrer muito, rapaziada. Boa. Pedrosa está bem no desarme. Defensivamente ele já mostrou que é melhor que o Sérgio Gomes. O Sérgio Gomes é categoria de bola. Matheus Vital. Bom passe. Mariano Dia. Tudo de primeira. Lindinha. E isso. Espírito de equipe estiver perfeito. Isso aí sai bonito, hein. Que passe. Matheus Vital. Limpou o goleiro. Meu Deus. Isso é impossível. Eu limpei o goleiro. E enchei o goleiro no chão. Olha a tabela. Mariano Diaz. Benjamin. Matheus Vital. Ó. Limpei. Não é possível. Tem coisa que só acontece com o Nandão. Aí vocês podem... Aí vocês... Aí não tem o que fazer. Enfim. Perdeu porque não tem a perna esquerda do Matheus Vital ali, mano. A perna esquerda dele é muito ruim para chute. Para finalização. Meu Deus do céu. Não é possível. Pode perder um gol desse. Olha o Diego Costa. Foi bem no lance. Ixi. Roque Mesa tentou direto. De novo. Lingard. Bem. Lingard também está sumido, né. Nesse início de temporada, viu. Ixi. Agora o contra-ataque. Ó. Ó. Buraco no meio do meu time agora. Ó o buraco no meio. Alvarinho nele. Sorte que salvou nós. Bora que tem jogo, meu filho. Bora que tem jogo. Que gol perdido. Matheus Vital. Vai fazer uma farta danada, meu filho. Cruzamento. Álvaro. Foi bem Alvarinho. Foi bem Alvarinho. Paulo Vitor está ajudando na marcação. Ó, mano. E a galera que torce para o Cruzeiro. Ou que pelo menos assistiu o Cruzeiro jogar lá de vez em quando. É... O Paulo Vitor é bom jogador, mano. Olha aí. Um bote errado. Meu Deus do céu. O Paulo Vitor jogou bem no Cruzeiro, rapaziada. Vocês que conhecem mais dele aí. Eu confesso que eu nunca vi o Paulo Vitor jogar. Estou dando oportunidade para ele aqui porque nos treinos ele estava indo bem. O Mariano Dias está fazendo bem o pivor hoje, viu. Melhorou bem no segundo tempo. Está acertando. Pelo menos o passo de pivor ele está acertando. Por enquanto. Ó, quase tomou essa bola com o Paulo Vitor. Bora, Roque Mesa. Toma essa bola. Está muito... Ó, Pedrosa. Foi bem. Fechou bem agora no lance. Vamos mangar lá. Certo esse passe, meu filho. Vamos. Bora, Matheus Vitor. Segurou. Lindo o passe no Lingard. Lingard com ela. A Belinha Mariano Dias. Foi bem no passe Mariano Dias. Melhor ainda o Matheus Vitor. Olha essa bola. Paulo Vitor arrancou o passe. Meu Deus. Mano, se sai esse passe... Nossa, agora tomei o gol. Agora tomei o gol. Arvarinho. Saiu no pé do jogador, moleque. Cara, se o passe passa no Mariano Dias é gol, mano. Ixi, mano. Olha a arte do Mareguinha. Boa. Pedrosa de novo. Pedrosa, Pedrosa. Personalidade do Pedrosa, hein. Será titular no lugar do Sérgio Gomes? Os dois que vão... Vocês vão decidir. Bora. Pra cima. Bom passe. Lingard. Bolão, hein. Bolão, hein. Embaixo. Vital. Bom passe. Benjamin. Cadê o lateral? O Klein não apoia. O Klein não... Agora chegou atrasado, né, meu filho? Mas passou. Chegou. Linha de fundo. Cruzamento. Não conseguiu cruzar. A bola tá com nós. Uma briga ali, rapaz. Um quebra-pau danado. Bora, Benjamin. Bom passe. Lingard. Segurou. Bora, Vital. Vamos, Vitalzinho. Passou. Carregou bem demais o Vital. Bom passe no Benjamin. Não consigo chutar. Não consigo achar espaço pra chutar. Lingard. Olha o passe rolado. Mariano Dias dominou. Ela subiu. Não consegui dar uma finalização limpa ainda. Mas tá bom. Vambora que o... Por enquanto esse empate aí fora de casa. O negócio é ganhar dentro de casa e empatar fora. Já tá ótimo. Bora. Bola o Vitor. Mariano. A tentativa era na frente pro Benjamin. Eu fazia essa jogada ano passado com o Espírito de Equipe. Ela... Funcionava... Funcionava bem. Ih, o contra-ataque agora. Contra-ataque agora. Vamos. Chuta pro mato, goleiro. Isso, meu filho. Pelo amor de Jesus. Ah, o juiz não deu um minuto de acréscimo sequer, mano. Nossa senhora. Isso é queba, não é, juizão? Cara, o gol perdido pelo Vital foi coisa incrível. Faz parte. E vambora. Bom, temos um pontinho só em seis disputados. Tamo ruim, tamo mal. Mas eu sei que as coisas vai melhorar. A gente só não pode ficar mudando muito de time agora, rapaziada. Eu vou pegar um time e dar uma sequência, entendeu? Pra gente não se perder. Ah, eu não consigo mais editar o número. Deixei fechar a janela, mano. Agora é só na próxima janela que eu mudo os números. Não tem problema. Os números que tá, por enquanto, tá tranquilo. Não contratou ninguém tão expressivo assim pra mudar os números, né? Bora. A gente tem o jogo contra o Granada. Não sei se eu já faço agora, moleque. Acho que eu já vou meter esse jogo agora. Não entendo novidade. Ah, achei que tinha alguém legal aqui que o Olheiro trouxe pra nós. Mas tem uns caras ali que ninguém liga. Esse André aqui é bom, mas eu gosto desse jogador aqui. Já vi de jogar. Mas 33 anos me quebra. 33 anos aí não dá. Aí não vai rolar, não. Né? Vambora. Pra cima do Granada. O uniforme não pode confundir, Granada. Você joga de azulzinho. E vamos lá, tropa. Daquele jeito. Ó, vai ter estreia, hein? Estreia de Diego Alves. O Alvarinho não tá bem fisicamente. Não tem problema. Diego Alves entra pela primeira vez. Pegou o número 16 ali. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. O que ele vai aprontar. Lateral esquerdo, o Pedrosa jogou melhor que o Sérgio Gomes. Pelo menos defensivamente. Então vou manter o Pedrosa por enquanto. Lingard. Roque Mesa. Matheus Vital. Benjamin. Gabriel. E Mareno Dias. Eu acho que eu vou de Paulo Vitor, viu? Eu acho que eu vou de Paulo Vitor, mano. Paulo Vitor tem entregado mais que o Gabriel. Que o Biel, né? Tem Ceballos no banco também pra estrear. Acho que eu já vou colocar o Ceballo. Deixar pro segundo tempo. Porque por enquanto o Roque Mesa tá bem fisicamente. Não quero baixar muito o Speed de equipe. Aumentou um pouquinho pra 40. Já não dá pra baixar muito. Então partiu. Pra cima. Do Granada. Taca, taca, taca. Vai, Bum, Bum, Granada. Ai, ai. Vamos lá. Saudades do Marego. Eu vi a rapaziada no Instagram. Ele falou, não, pelo amor de eu, não vende o Marego. Tarde demais. Já foi. Já vendemos. E é isso. Outro esbirão, rapaziada. Calma. O Mareguinha. Eu nem sabia que vocês gostavam tanto do Mareguinha assim, mano. Mareguinha era carismático com a rapaziada. Bora. Olho no Pedrosa. Estreia de Diego Alves no gol. Ó, Paulo Vitor. Bom passe. Matheus Vital conseguiu. A casquinha não foi o suficiente. O Mareno Dias achei que jogou o primeiro tempo horroroso. Né? No jogo passado. Mas o segundo tempo dele foi bom. Então vamos lá. Tá faltando esse entrosamento, mano. Não vai ter jeito, rapaziada. É jogo atrás de jogo até o time melhorar e repetir a formação, né? Uma ou outra troca. Trocar o menos possível. Pra dar espírito de equipe pra esse time aí. Ixi. Bola passou ali no Klein. Essa bola, Diego Costa. Diego Costa, cruzamento. Bora, tá viva lá, Diego Alves. Primeira defesa do Diego Alves. Com a camisa do Valdar ali. Goleirão de volta à Espanha. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Bora. Olho no Rock Mesa. Paulo Vitor pedalou. Foi pra cima. Carregou. Bola do Matheus Vital. Boa tabelinha, Benjamin. Bora, Benjamin. Carregou bonito. Limpou. Tentei o passe no Mariano Dias. Bora, não passa. Calma. Isso. Passou o Rock Mesa. Bom passe. Ó o Benjamin. Bola rolada pro Mariano Dias. Não consegue a finalização. Bola sobrou. Chutei no ângulo essa bola. O goleiro foi buscar, mano. Adrian Lopes. O nome do goleiro. E o Benjamin chutou de perna direita. Benjamin participando. Tem que participar, né, Benjamin? Benjamin. Ai, ai, ai. Que arte que eu fiz com o Pedrosa. Ainda bem que a gente tem a dupla, né? Manga lá. Eu vou falar pra vocês. Peraí. Que vem bola do Matheus Vital. Bora, Lingard. Tabelinha. Ó. Ó a tabelinha, ó. Ó como vem. Que passe. Que jogada. Que jogada. Meu Deus. Jogada de par... Mano, a hora que esse time entrosar o espírito de aqui subir, vocês vão ver. Tá jogando bola o Mariano Dias, ó. Tabelinha. Ó o Benjamin. No meio de dois. Ó o Mariano Dias escorou. Meu Deus, ia ser um golaço. Cara, a gente... A hora que entrosar vai dar bom demais esse time, velho. O que eu tava falando, você é... Na minha opinião, a dupla de zaga... Diego... Diego Costa. Nossa, tem muito Diego no time, né? Diego Costa e Mangalá. Pra mim é dupla de time de Série A, de primeira divisão de Espanha, viu? Essa dupla joga em qualquer time, tirando o Real Madrid e Barcelona, mano. Sem dúvida nenhuma. Grande dupla que a gente tem de zaga. Show de bola. Ó a bola do Paulo Vítor. Vamos, Paulo Vítor. Paulo Vítor tem um passe muito bom. Ó! Que jogada no Matheus Vital. Opa! Foi falta no Matheus Vital. Você jogando rapidinho. Você jogando rapidinho. Lindo passe no Matheus Vital. Não vai conseguir chegar. Não vai conseguir chegar. Desarmou o goleiro. Meu Deus! Quando você desarma de primeira assim, não tem como chutar, mano. Começamos bem. 27 minutos. Dois perigos de gol. Já três, né? Tem um chute do Benjamin também. Tem um chute do Benjamin. Tem um chute do Lingard. E agora essa chegada do Matheus Vital. Pedrosa tá bem, viu? Pedrosa... Ai, só foi elogiar. Ali deu ruim. Bora, Klein. Meu Deus, Klein do céu. É a Vimaria. Quebrar pau danado. O jogo é pegado. Tamo dentro de casa. Nós temos obrigação, moleque. Não. Mangala. Atira. Diego Costa. Meu Jesus. Aqui tem que ter frieza pra sair tabelando, ó. Ó. Vamos sair jogando, ó. Mangala. Rock Mesa. Matheus Vital. Bom passe. Soltou no Benjamin. Olha o Benjamin. O passe era pro Mariano Dias na frente. Estou que errar. Vambora, que o jogo tá gostosinho, viu? Mano, o Mangala é sensacional. Desarmeu o cara ali agora dando uma caneta, mano. No desarme. Bora, Matheus Vital. Tá tentando. Pegando a bola muito atrás o Matheus Vital. Ih, lá ele. Mas tá muito atrás do meio de campo. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Pro segundo tempo. O que que dá pra mexer? Pastore no lugar do Vital. Mas o Vital não tá ruim. Não, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto vamos manter. E vambora. Eu tô fazendo uns testes no treino de colocar o Vieto como meio atacante, tá? Tem feito algumas jogadas interessantes o Vieto pra quando o Matheus Vital não tiver. O Pastore muda muito a característica do 4-3-3, né? Se eu colocar ele ali. Não que não pode jogar, mas no momento eu tô preferindo mais a velocidade e a mobilidade do Matheus Vital. Ó a tabelinha. Mariano Dias deixou bem pro Vital. O Vital tentou. É, aí é espírito de equipe, mano. Se passa pra não encaixar, é espírito de equipe. Ó o Klein foi bem. A gingada trocou. Bora. Benjamin com ela. Acelera, Benjamin. Acelera, acelera. Leva mais perto do gol possível, meu filho. Acelera mais perto do gol possível. O carrinho veio. Ó o Klein. Que jogada do Klein. Segurou. Meu Deus. Eu não consegui o passe com o Matheus Vital. Aí tá difícil. Bora. Lançada. Cadê? Não tem ninguém na segunda bola? Não tem ninguém. Rock mesmo. O carrinho veio. Bora. Ixi, mano. Mangalá. Mangalá é monstruoso. Mangalá. Aí o Pedrosa ajudou bastante, viu? Bora, Rock Mesa. Matheus Vital. Tabelinha com o Lingard. Lingard tá devendo um pouquinho nesse início de temporada agora. Mas vamos que é nóis. Vamos que é nóis que tem jogo. Tem jogo ainda. E eu quero manter o máximo que eu puder a escalação, mano. Pra dar logo o espírito de equipe. Eu não quero tá mudando, tá ligado? Isso que eu não tô nem fazendo tanta substituição. Pra tentar melhorar ali o espírito de equipe. Ó o Matheus Vital. Foi bem. Matheus Vital desarmou. Já lança. Isso. Desarmou. Já lança. Rock Mesa. Ó o passe. Mariano Dias. Vamos. Benjamin. O passe do Mariano Dias. O passe no Rock Mesa. Aí o Rock Mesa dormiu com a bola no pé. Dominou dormindo. E aí perdeu a chance. Ih, rapaz. Passou o maluco ainda. Ó o Oscar Melendo. Vem com ela. Cruzamento. Aí tá tranquilo, né? Diego Alves. Diego Alves. Tinha até esquecido que ele tá estreando. Nossa, e agora? Meu Deus. Meu Deus. Que defesa que fez o Diego Alves. Vamos, velho. No susto. A defesa do Diego Alves. Vamos. Ó o passe do Mariano Dias. Olha, a bola bate no carcanhado. Aí tá difícil. Ó que mesa. Bom passe agora do Matheus Vital. Matheus Vital de três dedos. Essa bola tem que passar. Essa bola não pode errar esse passe, Matheus Vital. Jogada primordial ali do... Não dá, mano. Tem que melhorar, Matheus Vital. Bora. É agora. É agora. Vai passar o Lingard. Eu segurei pra soltar no Lingard. Ele não passou na frente. Mariano Dias. O Lingard não passa. O Lingard tá segurando muito, viu? Não sei porquê. O Klein que é o lateral direito dá chance pro Lingard subir. Mas o Lingard não sobe. Ó. Boa. Tabelinha. Boa tabelinha agora. Devolução. Saiu mais ou menos boa. Conseguiu girar o Benjamin. O Benjamin vem pra cima. Limpou. Meu Deus do céu. O carrinho vem de um lado, vem do outro. Tá fiado o carrinho dos homens. Tomei a decisão errada ali. Pressiona. Pressiona. Consegui desarmar ali. Dá legal. Ó o Klein. Bom passe Benjamin. O passe do Matheus Vital saiu bom, hein? O passe do Matheus Vital saiu bom, hein? Bora no Paulo... Paulo menino ali que eu esqueci o nome. Foi falta nele. Falta no Paulo. Paulo latejando. Vambora. Vambora que é nóis. Vambora que é nóis. Parta no homem. Paulo Vitor. Paulo Vitor. Tem o Benjamin. E tem o Matheus Vital. Cara, eu acho que... Eu vou arriscar uma com o Benjamin, rapaziada. Eu vou arriscar uma com o Benjamin. Se bem que aquele é mais pra destro. Mas vamos lá. Benjamin. O homem bate bem. Partiu Benjamin! Do meio da rua. Do meio do campo, moleque. Praticamente. Que falta perfeitinha do nosso Messi argentino. É o nosso Messi argentino. Primeiro gol da temporada. É dele. Faz um bom jogo, Benjamin. E tá aí, moleque. Primeiro gol dele. Deixa eu anotar no meu caderninho de gols pra gente ter o controle aqui. Gol número um da temporada. No último lance. Não tinha nem acréscimo. Uma falta no Paulo Vitor. Uma batida do Benjamin. Ó, que bola perfeita. Saiu o primeiro gol do time da temporada. Não estamos jogando bem? Não, ainda não. Estamos muito melhor do que estava no começo da temporada passada, por exemplo. Mas o importante é os três pontos nesse iniciozinho pro time. Mano, o espírito de equipe só sobe quando o time vai ganhando, entendeu? E os jogadores vão fazendo gol, vão dando assistência. E as coisas vão melhorando aos pouquinhos. É paciência. É construir paciência. Uma pena que deu bug no save. Senão a gente já tava com o espírito de equipe bem alto. Tava quase com 80 já. Acontece. Nas melhores famílias. Tamo aí. Tamo vivo. Três chutes a gol. Eles só deram um. Não jogamos melhor. Merecemos, mas ainda assim não jogamos bem, não. Não gostei muito do jogo, mas... Vida que segue. Tá valendo. Três pontinhos e vambora. A peleja. Fechou? Propinha. Até amanhã. Próximo episódio. Aos pouquinhos. Vamos construindo aqui, mano. Vambora. Vambora que a gente não para, não. Próximo jogo fora de casa contra o Racing. Tudo nosso. Nada deles. Vambora que a gente não para, 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 não para